Como nós estamos falando de muitas vacinas diferentes, pode haver uma avaliação entre o tempo que cada uma demora para agir de uma para a outra. As vacinas que são dadas em duas doses, após a primeira dose, cerca de duas semanas após a primeira dose, há uma proteção parcial contra o vírus e depois da segunda dose é que há uma proteção bem maior, que é o que a gente chama de uma eficácia alta da vacina para proteger contra a infecção, num prazo aproximado de duas a três semanas depois do recebimento dessa segunda dose. Obrigado. Obrigado. Obrigado.